O ex-presidente Lula divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que o Brasil nunca precisou tanto do PT como agora, em áudio-vídeo aqui na Jovem Pan. 2017 deve ser o ano da gente recuperar a imagem do nosso partido e a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. O PT vem sendo destruído pelos seus adversários desde 2005. O PT já foi mais do que atacado. Aliás, ninguém nunca foi tão atacado nesse país como o PT. Nunca, nunca. Esse país precisou tanto do PT como precisa agora. Porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós. Não tem nenhum partido melhor do que o nosso. E não tem nenhum partido que fez para o Brasil o que nós já fizemos. É, o ex-presidente afirma que a vontade de lutar é quase inesgotável e repetiu essa frase, professor Vila. Nunca esse país precisou tanto do PT como agora. É, é um criminoso. Nós estamos falando de um ladrão corrupto, cafajeste, né? Que se tivesse justiça, essa mesma justiça que quer que a gente indenize o preso, se tivesse Supremo no Brasil, se a coisa andasse, né? Se o Janot trabalhasse, né? Todo mundo estaria preso, né? Por isso que eles têm ódio do Sérgio Moro. Ódio! Ódio! A elite brasileira política, do qual o Lula é parte, eles têm ódio do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro faz uma coisa que eles não fazem. Justiça. Então, ele se defende alegado, todo mundo sabe. O Lula é um bandido. Por sinal, não mora no duplex. Ele está no Parque Enxeta, viu? 6 mil metros quadrados. Comprou as coisas do lado, usa o nome de laranja. Mas esse é o criminoso. Eu prefiro a definição do Ministério Público Federal. Eu chamo, abre aspas, de comandante máximo da organização criminosa. Ele é isso. É um bandido, é um ladrão. Quando ele faz referência a 2005, só para, em tempo, lembrar o nosso ouvinte, é por causa do Mensalão, da CPMI dos Correios, que foi instalada no segundo semestre de 2005, relatório aprovado em abril do ano seguinte e tal. E que deu origem depois... Aí teve um inquérito, 22-45, que deu origem em 2007, ação penal 470. Aquela que ficou cinco anos em investigação no Supremo, dois anos para julgar e deu penas levíssimas aos políticos e penas severas ao núcleo publicitário e financeiro. Basta ver o Marcos Valério, que recebeu a pena mais dura. Enquanto isso, o Zé derceu pena levinha. E para outra turma do PT. É um... Agora, a pergunta que fica é o seguinte. Ele continua solto. Ele é pentarreu, vai ser hexarreu daqui a pouquinho, logo passa o Palmeiras, vai ser enearreu. E a questão que se coloca é o seguinte. E aí? Vai ser condenado em primeira instância nesse semestre. Todo certo. Vai ser referendado em Porto Alegre, que é a segunda instância da Justiça Federal. Aí ele vai ter de recorrer preso, desde que tenha, evidentemente, uma penalização para tal. Seja sentenciado a uma pena de regime fechado, evidentemente. É um cara de pau. Ele continua soltinho. Eu tenho nojo do Lula. E só acrescentando a esse comentário do professor, que é um sofismo a dizer que o PT foi destruído pelos seus adversários. O PT foi destruído pelos seus integrantes. Grande parte, aliás, estão na cadeia. E aí? Tchau.